Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O sombra, vamos lá, vamos lá, vamos lá É verdadeira Céu de laran É alegre de ver Meus de manhã É feliz Mas É verdadeira 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 Em É claro É ê É Tempo A e aí e aí o o o o o a Ai o meu coração, ela se amou A liceus de amor em gênero Eu vou te amar a todos, tem e perdão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau